E aí galera, é o seguinte, eu tô aqui na Serra Cabeça da Anta e tá nublado pra caramba. Vocês vão ver agora um trechinho dessa descida da serra aqui, que é uma serrinha bem legal aqui, que liga a BR-116 até sentido a Raposo Tavares, então vocês vão ver e vão curtir comigo aí, beleza? A BR-116 até sentido. A BR-116 até sentido. E é isso aí galera, cheguei, cheguei aqui, onde é o monumento aqui da Cabeça da Anta, que é entre Juquiá e Itapiraíba. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Muitos motociclistas, estradeiros, procuram encontrar algumas serras desafiadoras, essa aqui é uma delas. Essa aqui eu digo pra você que é uma delas. E olha que legal isso aqui cara, essa é a famosa Cabeça da Anta, aqui ela jorra uma água mineral e tem uma placa que é a mais pura verdade, que é aquela ali ó, quem beber dessa água um dia voltará. E eu voltei, muitos voltarão e assim, é água que as vezes os viajantes vem cá e enchem o seu barril d'água aí. E aqui ó, uma mensagem bem bacana aqui ó. E olha que legal cara, olha que legal, tem uma cachoeira aqui ó, eu nunca fui aqui, eu vou ver como funciona aqui. A chave da monta está na moto, mas aqui é bem tranquilo. Vamos ver aqui, só tem uma cancha aqui. Outra cachoeirinha ali ó, a cancha da água lá. E lá em cima tem uma placa que é proibido de entrar. E essa é a visão que vocês tem aqui de cima.